O repórter nos bairros foi até a rodovia Jones dos Santos Neves em Muquiçaba. Moradores reclamam que o prédio onde funcionava a Secretaria de Meio Ambiente está abandonado. Cheio de mato e muito lixo. O local também serve de abrigo para moradores em situação de rua. O repórter nos bairros de hoje está na Jones dos Santos Neves em Muquiçaba. E olha só o problemão que os moradores que moram aqui no entorno estão enfrentando. Esse aqui é um prédio que já foi um prédio público, já foi a Receita Federal, já foi também a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. E olha só como está jogado agora. A gente consegue entrar com facilidade, já não tem um portão, o outro fica aberto. A gente vai entrando por aqui e vê a quantidade de lixo que está espalhado por tudo quanto é lado nesse prédio aí que está aberto. Moradores em situação de rua, usuários de drogas, vêm aqui se abrigar nesse prédio e aí trazem para cá tudo quanto é tipo de lixo e usam aqui dentro aí também como esconderijo para usar drogas. O pessoal que mora por aqui realmente está à mercê dessa situação. Dona Maria mora aqui na região e está cansada de passar por esses problemas. É o problema da insegurança e também tem um problema que é gerado por conta do lixo, do acúmulo do lixo, né? Exatamente. Eu moro aqui já tem mais de 15 anos, nunca vi nada igual e o mais sério foi meus netos que me chamou muita atenção de ter pegado dengue. A gente tem sete dias hoje que não sabemos o que fazer. Busquei a prefeitura e disse que não é problema deles. Buscamos a polícia para nos ajudar, coitado, mas a única coisa que a polícia pode fazer é vir e espantar o que está acontecendo. Mas sobre a dengue, eles não podem fazer nada. E tem muito vasilhame cheio de água e assim, o foco foi terrível. Eu nunca vi nada igual. Eu queria alguém para fazer um socorro. Pelo menos na limpeza, nos ajudar porque tem muito vasilhame aberto. A senhora diz que os moradores aqui da região já tentaram resolver o problema, já colocaram cadeados, já tentaram fechar aqui esse prédio, mas os moradores em situação de rua e usuários de drogas dão um jeito de entrar. E arranca e leva embora. O que eles, até uma caixa d'água de mil e tantos litros, eles conseguiram subir no teto e levar embora. Esse foi o desabafo aí da dona Maria, que é moradora daqui da região e tem enfrentado esses problemas aqui. Tanto esse problema da dengue, né, gerado pelo acúmulo do lixo, que acaba acumulando também água, e pela insegurança também, porque o prédio aí virou abrigo para moradores em situação de rua e também usuários de drogas. Esse foi o repórter nos bairros de hoje. Se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação, que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema. A Prefeitura informou que vai enviar uma equipe técnica até o local para verificar a situação.